Ó, esse apílito aqui, gente, tá até meio sujinho ele aqui, mas ele tava na rua e eu tenho que pegar ele e ajeitar ele aqui. Vou dar só uma passadinha aqui meio que rapidão. E eu sempre dou preferência pra eu começar a limpar a máquina de dentro pra fora. Eu evito começar a limpar a máquina. Nossa, eu aspirei a fumacinha aqui desse desengripante. Eu sempre começo a limpar a máquina de dentro pra fora. Limpei a máquina. Agora eu vou pegando por fora aqui. Ai, a gente vai ficar zerada aí? Não. Mas pode ter certeza aí que uns 50% ela já fica mais bonita. Se você pegar aí e ver o vídeo e eu como que ela tava agora mesmo, você já vai ver que tá dando diferença, ó. Porque ela já tá trazendo brilho pra máquina. Aí, tá aqui, ó. E aí, e aí, olha lá. E aí, olha lá.